Salve galerinha, tudo bem? Andarelo e Carioca aqui em Campinas, trazendo uma movimentação de ônibus pra vocês. E olha aí um carioquinha aqui em terras paulistanas. Carro COBE 3993 da placa. Desde o Rio. Pela cooperativa, Endec. A parte é VIP 4, vou com esse vaga. Outro aí, Rio de Janeiro, a parte 23. E um AMD, pessoal. Da Kotal Camp. Mais um Ejeito de Janeiro. Também da Kotal Camp. E aí o Volari. Pelírio, caixa da roda grande, né? E na Avenida Aquidaban, no centro de Campinas, o Neobus Mega 2006. Do consórcio Onicamp. Acho que é consórcio, não sei, galera. 2006 não, é o Mega Plus. Provavelmente, ex-Rio de Janeiro. A parte VIP 5, novinho, Volkswagen. Mais um ex-Rio. Não, desculpa. JD é ex-Brasília. 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 E na linha 675, Valinhos, Rodoviária. A parte VIP 4. Consórcio Bus Capelini. E mais um ex-Rio de Janeiro. Ex-Brasília. Ex-Brasília. Não acredito eu. Ex-Brasília. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL